Crazy Sale na Planet Music, deu uma louca na Planet Music e agora você compra lançamentos aqui no Brasil com preços de Miami, é loucura, tá? A começar pelo Laser Disco, não é isso, Tosinho? Isso, temos aqui vários títulos, lançamentos. Olha só, tem esse show aqui em Moscou com vários artistas, tem Barbra Streisand, tem esse aqui é o... Pet Labelle e Bruce Springsteen. Tá saindo quanto qualquer um desses? 45 dólares. Gente, é baratésimo, 45 dólares. CD tem de monte aqui, é só chegar aqui e fazer a festa, muito lançamento, muita coisa da Bilbo, muita coisa boa realmente, tudo com preço de promoção pra você ouvir um som daqueles bem caprichadão, tá? Vamos mostrar essa fitinha do Robocop 2. Robocop 2, só essa fita de game, 10 dólares. 10 dólares, só tem essa, tá barato, não, tem outras, mas é do Robocop 2, tá barato demais, tá? Aqui vários lançamentos com preço realmente imperdível, tem o que, por exemplo? Madonna, Erótica, Maria Carey, Sr. Conor, R.E.M., Buddy Guard, o filme que tá explorando aí, Mike Jagger, lançamento, vários coletâneos. Muita coisa legal, né? E qualquer um desses aqui, na sessão de promoção, 16 dólares. 16 dólares. Preço dos Estados Unidos aqui no Brasil. É barato demais. Agora tem aqui também, olha só, gente, dois italianos que são bárbaros. Dois italianos aqui, Amadeu Ming, demais, custa normalmente 28 dólares, na promoção 18 dólares. Gente, é moleza, tá muito bom. Tem também um dance com 23 músicas, é um europeu duplo, na promoção nós vamos deixar ele por 30 dólares, é um duplo europeu. Tem que correr pra cá, viu? E tem também o sistema CD Change, você chega aqui com dois CDs usados, importados, você troca por um CD usado. E se você trouxer três CDs usados, importados, você leva um CD novinho, importado. E preço dos usados? Preço, ficamos tudo louco essa semana, viu? Qualquer usado, americano, japonês, europeu, 9 dólares e meio. Gente, é barato demais. Corra pra cá, promoção só até sábado, domingão, de 10 da manhã até às 7, na Rodoconsolação. 28, 54, no Jardim, o telefone é 881 2165, Planet Music, corra pra cá. Obrigado.